E aí Será que tirar uma flecha ali em cima resolve? Ok E aí Bieber Armadilha Aí é osso hein Só você que não pode ser surpreendido né minha querida Como que eu chego nesses caras aí agora Tem que continuar E aí 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 Temos que continuar. O que é isso? Tactical. O que é isso? O que é isso? O lugar é super saudável de entrar nisso aqui. O que é isso? 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 Perder PV é foda. O que é isso? E Dorga? Está bem difícil. Não só aparece não, mas realmente está. A câmera também não ajuda nesses casos aqui. Um dia eu vou pegar um descanso. Não tem vulnerabilidade a vários elementos. Isso. Quer dizer, na verdade é resistência aqui, né? Tem resistência a um monte de coisa, na verdade. Não tem防ir. Não tem razão. Não tem razão. Não tem razão. Não tem razão. Agora esse é meu lugar feliz. Eu acho que era só matar ele. O que é isso mesmo? Caramba É bem tempo para chegar rápido aqui, né? Esse aqui eu já estou sem magia É isso mesmo? O que é que eu coloquei no título da live? Está vindo atrás de Rafael e Gortaxi Estou atrás da hora agora É isso mesmo? Um parzinho super saudável esse aqui Para mim que eu estou da família aqui Essa carta é uma lachada de suor parece inacabada, talvez até não enviada Para meus companheiros e irmãos de sangue Vou desafiar a senhora Orin sobre o direito de nascença dela E se minhas mãos acabarem com os ofegos dela Antes de esfolar minha pele e os ossos Eu vou me tornar luque e estrangulador Filho de Baal Nota para mim mesmo pensar em um título mais estimativo Antes de enviar, se está um lixo Faz sentido Faz sentido Não, eu não terminei Arcane ainda na segunda temporada Estou bem no começo Assisto sem pressa, eu não sou tão fã de League of Legends Achei legal a animação, mas Não vou maratonar não porque não é do meu interesse Estou assistindo outras coisas durante Me perdi Parece que tem um caminho aqui em cima Não, eu estou assistindo aquele dungeon Dungeon e Die, acho que é o nome Ou dos deuses famílias lá, no anime Saiu a 4ª temporada essa semana também Caralho, mano Para trás, talvez? Decapando a 3ª Pô, mas a 3ª é uma boa Não é a 3ª que é sobre os Xenos lá Os monstros que falam, não sei o que Uma boa, velho Aqui é a porta Aqui é a porta O Lord of Murder shall perish Assim, eu estou jogando isso aqui No caso agora, de tarde Então está um puta sol onde eu estou jogando Então talvez eu esteja jogando tudo como eu deveria Pathos Não save game Emí nie que vai que É o meu tá parado hoje, por isso que eu tô aqui Aproveitar Acho que eu tô indo pro caminho totalmente oposto Que eu deveria, nossa Nós devemos estar perto da sua escuridão Voltem, nós devemos ter todos os netherstones antes de aproximar o brêmio Aqui é uma área de game então Voltemos É bom saber, achei o caminho sem querer O caos vai ser fechado por suas passagens Coragem de boa Coragem de boa Faz certinho que essa parte eu ainda não passei Ué O que eu fiz errado? No jazz de jogo Se eu fiz errado é porque eu não sei o que eu estou fazendo Nossa, tá cheio de armadilha aqui Ué, cadê a armadilha? Tem que ter armadilha aqui Tem que ter armadilha aqui Isso não é que eu estou aqui agora Depois eu estou ali embaixo Ok Aqui vai dar morte, com certeza Aqui vai dar morte, com certeza Observem Esse lugar tem que se escrapar Mas Orlando não viu Ele não sabe Ele não revelou Ele não revelou Não revelou Ele não revelou Mas Orlando não viu, ele não sabia, ele não revelou na glória do que vai vir Para onde exatamente é aqui onde eu estou indo? Acho que dá para ignorar o corredor lá, mas aparentemente não dá não É meus amigos, a situação é tensa e dramática Vamos desativar essas coisas aqui agora Lâmina sanguínea Lâmina Cuidado, esse lugar está caído Acho que a companhia vai pisar em tudo, eu não vou ficar tirando a companhia para evitar a armadilha Não é suportável isso Ih, é pássua Vamos examinar a porta É uma questão muito religiosa Música 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 Bate uma vítima ai Matança primordial Minha filha é nem um deus não Calma ai, não entendi o que você quer dizer com isso Tem que ir para chutar todo mundo na verdade A Oren está aqui Level 12 O Raulsen está aqui na verdade Olá, a Oren A Oren A Oren A Oren A Oren Ele é o próximo Ele é o próximo Ele é o meu pai Ele é o meu Ele é o meu Ele me mostrou Ele me mostrou como se corte e corte Ele guia minha Dagger Ele não acha que ele poderia proteger Ele não acha que ele poderia salvar Ele não acha que ele poderia salvar Para a salvação Você disse que Baal queria que a gente lutasse Ele vai rejeitar essa oferenda Não sei se vai, nossa 25 Não vai dar nem fudendo isso aqui Nem fudendo, nem como Teria que tirar 20 do dado 2, 2, 4 aqui Tem o que fazer? Você acha que você conhece Baal? Então, por que você não o seguiu? Você desobedi a morte do Senhor Ele será compensado Descompensado Está vivo ainda, só furou o olho O vai precisar A gente vai perder Sai insócio Não está bom Não os久is Dessa vez A mentira Nada Se ele morre de vez eu não quero não, calma aí, eu vou pensar em alguma coisa Não há dúvida, bola de fogo Não há dúvida, bola de fogo Bom, você já está com o imparável né, então Imagina eu não vou ajudar em nada você A Lensia vai teleportar lá para baixo Aqui eu não preciso usar o Hire Needs só para tirar o negócio, porque vai ser 3 ataques Mas se bem que o dano é muito alto para fazer isso Então é só bater normal mesmo A Lensia vai se agarrar A Lensia vai se agarrar E aí A Lensia vai se agarrar A Lensia vai se agarrar A Lensia vai se agarrar Não é para fora do mapa não? Não é para fora do mapa não? Não Lensia vai se agarrar Ah, que merda em Ok Eu sem arma aí, otária É hora de pressar em frente Não é um momento difícil Não sei o que ele está fazendo O meu escorujo é muito vesgo Ele é muito vesgo Isso vai ser útil Isso vai ser útil Agora está na hora do pau, minha querida Agora está na hora do pau, minha querida Agora está na hora do pau, minha querida Onde eu vou de aqui? Não, não, não Outro passo em frente É o que chega ali, né? Tem que soltar alguma magia por causa do dano em ar aqui Pior que tem vezes que o dano do Ursula já está passando o imparável, não sei se é intencional, mas está passando Olha o covardão, pegou lentidão, nem ferrando Precisava só de uma flecha Foda-se, faz aqui então Quando ele espera É hora de empurrar minha sorte de novo Urghh E aí você ainda não tirou o saltoário A luz nos meus pés Eu vou ascender Mácteos Eu estou com lentidão ainda? Não Eu estou com aometro Eu estou com o inferno Eu estive com um inferno Nossa 63 é uma paulada só Eu acredito na supremacia do urso coruja Posso usar mais meu raio solar porque só tinha Uma ação Eu sou a fúria, eu sou a morte Pelo menos pegou desorientado Tem que reduzir pra 5 agora e parava né, sei lá, vai ser a cor pela quantidade de cultices Faria mais sentido pra mim Eu pergunto se isso vale o custo Hope your soul is in good hands Eu pergunto a ponta Eu pergunto a ponta Obrigado MissClick por ter matado a Karlak de vez agora Aí é foda Doido de D&D Extremamente roubado Acabou de ser morto e já volta sem indivíduo de novo Foda-se Muito bronca Da pra soltar os dois aqui? Solta só você amiguinha Você vai para mim Estou em desvantagem Bom amigão, você agora foi escolhido Não adianta ficar aqui, é só deixar a fumaça trabalhar Minha fé vai me proteger Não posso me derrubar Não pode me derrubar Não agora Está tranquilo, está sob controle Agora ela aprendeu que vai ter que bater no outro alvo Senão não vai prestar para ela Agora Agora Não 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 Foi todos, né? Não 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 Eu tenho que levantar A vitória se espera Espero que agora pare essa gracinha Eu vou ter que tacar esse turno então Tá, não veio imparável, isso é ótimo Bora, bora, bora Não posso me transformar mais, porém Nem segui Ah, preciso de carga de forma selvagem Sem problema Vamos então bater aqui com o martelinho Zumbi Nossa Vamos lá Você não pode ficar idoso Tá saindo dano Praga dá muito dano O problema é que A chance é muito baixa de acertar Deixa o meu negócio rapidão Deixa o meu negócio rapidão Isso aqui causa quanto de dano? 3D10 Mão relâmpago 3D10 Vamos de raio lunar então Ok, de dano Acho que era isso que você queria causar com essa galera aqui Acho que era isso que você queria causar com essa galera aqui Acho que era isso que você queria causar com essa galera aqui Eu sou morta Swift E lethal Leisel É com você, garota Nossa, é claro que você ia errar o último golpe né Meu Deus Meu Deus Meu Deus Solada de prima Acabar com o culto de Baal é comigo mesmo Como eu disse, meu primeiro personagem RPG derrubou um culto de Baal E coincidentemente era um anão clérigo também de moradinho Parar de observar é um trabalho bem feito, é isso A pedra que está na espada dela Eu não pegaria antes de purificar não mano Você é louco? O Imperador O Imperador O Imperador Você é chatão hein mano, eu já sei o que tem que fazer cara Meで O Imperador O Imperador O Imperador É um Marco Vem agora, Karlak Tem a cavessura, carmezinha, para quem é ladinho, essas adagas devem ser maravilhosas Também não vou usar para nada Depois vou fazer um descanso longo, é só para respirar um pouquinho Madura de couro reforçada Não vou usar isso É o Halcy, né Halcy está vivo, né Como que eu tiro ele daqui, velho Pô, tinha um negócio para essa situação aqui, que era... Esse aqui né, dispersar bem e mal Como eu acordo com esse dano aqui, gente? Probe Zé aqui Alguém sabe? Aqui eu lembro que ele só levantava... É, não está acontecendo O Halcy O Halcy Ah tá Tinha que destrancar Tinha que destrancar um negócio que nem tinha tranca Deleza Beleza Beleza Já vi o conto Ah... Fala aí Já sei Um artefato Um artefato capaz de destruir as caixas que mantém o Prince Orpheus Estão mantendo... Seguramente... Na minha casa de honra Perfeito, me dá ele aqui É Hum 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 Such an eager little pop Surry you realize There is an exchange to be made You scratch my back I scratch Your parasite There is Of course Eu vou barganhar com você, Rafael Seria loucura dar um artefato tão poderoso para um demônio Estou tentado, mas me diga, por que você está tão ansioso para colocar as mãos na coroa? Eu lhe pedi desde que o arco-vizardo Cássio o criou há longos centímetros E trouxe a maldade para o empire de Netheril Era o grande idade da humanidade E as cidades de netheril voando o céu eram a apex da civilização Eu estava lá o dia em que tudo se separou Todas as cidades deslumbraram do céu Como anjos, com o ombro frio Os sonhos, oh, os sonhos Huitas de milhares de pessoas assistindo em horror Quando o terra veio para encontrar eles Caralho E Cássio foi responsável Não por maldade, mas por ambição Ele forçou um crown imbue com todos os poderes de magia Um crown que faria qualquer pessoa que lhe usava um deus Men não possam ter tanto poder O crown destruiu seu criador E o seu empire caiu com ele Cássio, como os bairros e escutores chamam Eu chamo a esperança A esperança de criar um mundo melhor E os perigos e perigos E os perigos de deslumbrados Eu sabia então Que a foia dos mortais Poder ser o triunfo dos deuses E que eu poderia usar aquele crown Para unir o nove Under um arx-devil supreme Me Eu acho que não tem muita saída, né, Carlac? A ideia de você governar todos os novos infernos não me enche de alegria A ideia de você governar todos os novos infernos não me enche de alegria A unidade Eficiência Controle O meu reino iria controlar suas bordas e permanecer dentro deles Por que você ainda não conseguiu pegar a coroa? Foi roubado, de direto abaixo do meu nariz Todos esses centímetros atrás O arx-devil Mephistopheles O arx-devil Mephistopheles O arx-devil Mephistopheles O arx-devil Mephistopheles Ele não é mais do que um arx-devil O arx-devil Mephistopheles Tão muito poder e potencial O arx-devil Mephistopheles Ele fez um milagre Para um pecado de museu Eu me enchei Mas apenas por uma década ou então Então eu esperava Sempre assistindo por mais de mil anos Para um erro Um erro Um erro Um erro Um avanço E esses 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 Que causaram você Tão muito problema Acidente Me fizeram um favor Eles trouxeram o reino Voltando à play Hum... Deve realmente incomodar você Que alguns mortais tenham conseguido roubar a coroa e você não É... 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 É inevitável Quando você destruir o cérebro E você vai, porque você deve O reino será seu Para o tom Não vai rolar, né? Ele já sabe disso Não vai rolar, né? Ele já sabe disso É... É... Mas o imperador também não é garantido nada Cara, eu não confio em ninguém, mano É... 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 O rito deve crescer de novo Não era o meu maneiramento que o senhor lá no grupo Porra Não vou assinar termo nenhum não Tá louco, mano O que eu faço, velho? Cadê os viciados no chat? Só tem você hoje, gente, de viciado A Leisa vai ficar putaça comigo, velho Mas acho que a segunda é a melhor, né? Prefiro destruir a coroa do que correr risco de ver ela cair em mãos erradas novamente Eu escolheria essa aí Depende das consequências, vamos embora Short, ele falou short ali E é a única maneira que você pode garantir que você permaneça parte desse mundo Nada feito, amigão Se ele quer tanto essa coroa, ele vai vir atrás de mim depois Pra pegar ela Se ele quer tanto essa coroa, ele vai pegar ela depois quando ela tiver em minhas mãos É esse cara aqui Você é um seguidor de Char, não é? Eu vou deixar ela lidar com isso Eu sei a verdade Eu sei a verdade Eu sei a verdade Eu sei que meus pais ainda vivem Dizem onde eles estão e eu não tenho uma coroa com você Eu tenho medo que a coroa é inaventável Obrigado a você Agora eu tenho que reportar a sua reunião Uma galerinha já respirando aqui na porta Com certeza Com certeza Eu sou a fúria Eu sou a morte Eu sou a fúria Eu sei a fúria O que é isso? Já comecei tomando O que é isso? 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 O que é isso?